Que se chama Se eu te trair, a culpa é sua Se eu te trair, a culpa é sua Olha isso E aí nesse clipe, a gente tinha que dar um beijo Um pitoque Um pitoque E aí eu dei, porque eu tava tão puta com o meu ex Que eu vou dar agora Aí dei o pitoque lá E pronto, foi o único momento que a gente Teve um encontro, mas foi tipo assim De trabalho, não foi saindo pra ficar E tal E eu tava muito traumatizada mesmo, sabe quando a gente toma um ranço Eu falava, eu não quero, eu quero ficar sozinha agora E fui curtir minha vida de ficar só Mesmo, de viajar com minhas amigas Não necessariamente ficar com outras pessoas E aí eu terminei me envolvendo Com uma pessoa que ele não queria que eu me envolvesse E ele fazendo investimento Em mim, eu falava assim, eu não quero ficar com ninguém E eu não queria mesmo, só que terminou De ter ficado com uma pessoa Ele não gostou, aí quebrou o pau comigo Quebrou o pau com a pessoa, também mandou mensagem pro menino E a gente nunca tinha ficado Só que isso sempre foi muito intenso eu e Léo Parece que tinha uma história Ali pra acontecer, sabe? Já tinha um negócio que não tinha, mas tinha Isso, era tipo isso E aí ele ficou insistindo, insistindo E isso passaram-se dois anos Então foram quatro anos eu namorando Ele tentando Depois de dois anos eu solteira Tu também é difícil, hein, minha filha? É Eu já achando que ela ia falar Ah, peguei Já terminei, já fui logo pegar Não, não peguei E aí ele começava a mandar mensagem Vamos sair pra jantar? Eu falei, vamos Aí ele ficava enchendo meu saco, velho E aí, tá certo nosso jantar? E aí Porra, parei de encher meu saco Quero mais não Aí tu desmarcava Desmarcava E não ia Aí ele, rapaz, essa menina é doida Pô, não é possível Eu falei, não, aí Fiquei enchendo meu saco, velho E eu, assim Se eu tava com um menino que era anônimo Já me encheu de galha Imagina, cantou Tô lascada Não, não quero problema pra mim, não E aí Pensei Aí pronto, eu fiquei nisso Aí foram dois anos e pouquinho Uai, seu app de vídeos curtos